Em ritmo de sexta-feira 13, a gente vai trazer um lançamento Evil Dead The Game, um jogo muito parecido com aquele Fighter Editor Tint, onde uma pessoa controla um monstro e quatro pessoas controlam sobreviventes que precisam fazer um monte de tarefa e saem vivos, se quiserem sair vivos. A gente chamou o Max e o Lucky pra poder jogar aqui com a gente. Obrigado, galera, que mandou a chave pra gente testar antecipado. Vamos conferir o jogo. Se a gente vai dar mais um vídeo, eu sou o HZ, nesse canal a gente faz dois vídeos por dia de jogos variados pra você conseguir conhecer jogo novo e se divertir. É, são os sobreviventes agora, hein? Ah, não, tem mais um maluco, ó. Tem mais um cara. Gabriel, não sei o que lá. Parabéns, espero que sejam nossos fãs. Eu vou com o Matt McFrey. Eu já pensava o cara entrar na partida e ver nós três juntos, hein? Olha lá, olha lá. Ih, olha lá o bicho. Nossa, mano. Ó, o cara das caveiras. Ó, vamos lá. Colete a parte dos mapas. Ó, eu tenho que achar a arma já logo de cara. Ah, e marca aí quem for ver o mapa aí, já marca onde é que tá o Borogodó aí pra encher direto. Ah, eu realmente começo com uns 10% de medo, velho. Ah, eu prefiro esse aqui. Eu também começo. Ah, então todo mundo assim ali, ó. Comprei, ó, moradias de Harry. Tá aqui, aqui, vou marcar, vou marcar. Tô pegando várias paradinhas, mané. Eu nasci no meio do mato e eu não tenho nada. Ó, ó, mas fica junto, viu? Ah, deu, eu tava vendo uma moça ali. Tem um cara que tava correndo ali. Eu marquei o... Eu tava procurando uma arma branca, pô. Eu não tenho nada, velho. Olha, eu peguei uma faca. Não, mas pera aí, é a marcação azul? É a marcação laranja ali que eu fiz, é o personagem andando, saca? Um azul ou laranja, tanto faz. É, porque tem uns 70 mil... Ah, meu Deus, começou a putaria. Sério? Já tô sendo atacado. Onde você tá? Você é quem? É essa moça aqui? Gente, eu tô sendo atacado. Eu tô tentando saber cadê você, velho. Aqui, aqui, achei. Aê, aê. Vamos lá. Se alguém vier uma arma branca aí depois... Se alguém vier qualquer coisa que eu possa usar pra bater nos outros... Achou o mapa? Marca aí também. Não, achei a arma branca. Gente, esquece das armas por enquanto. Vamos procurar o mapa. Não, não, tava sem arma, pô. Tava precisando de arma. Não quero saber. Bate nas porradas e... Bate nas porradas. Cadê o... O mapa aparece pra gente? Ei. Ah, achei uma arma já. Aqui, achei uma picareta, boa. Achou o mapa? É, essa é uma picareta mesmo. Ei, dá pra craftar coisas agora. Vou coletar metal. Cara, eu tô tentando pegar o negócio, mas eu pego uma. O cara pega a arma que eu peguei, aí eu pego a que ele pegou, aí eu pego a outra. Eu ia fazer uma piada, mas deixa que era. Não. Você ia falar o que? Que era um troca-troca? Troca. É. Vacilão. Já pegaram o mapa. Já, já pegaram? Agora a gente tem que ir pro beco sem saída. Beco sem saída. Pera, pera. Cadê? Ah, ali embaixo. Aqui, ó. Vou marcar, vou marcar. Marquei. Marcou todo mundo. Sem. Vai, 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 vai. Cadê vocês, Zé? Eu tô indo lá pro beco sem saída, mas fica junto. Eu tô indo também, eu tô indo. Fica junto. Eu tô vendo ali a cabecinha da galera no mapa, mas tem um que tá separado da galera. Tá vendo a cabecinha da galera. Da galera. Da galera. Da galera. Aqui tá sério. No mapa. Opa, perdão, 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 perdão. Perdão, público do Ragazzo, perdão. Eu tô falando da cabecinha do mapa ali, ó. O tio é muito mal, viu, público do Ragazzo. Não confia em mim, não. Você tá falando aí, público do Ragazzo e tal. Mas a gente tá matando todo mundo aqui, o pessoal arrancando a cabeça. É, eu acho que, né? Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Tá de boa, né? Tá de boa, tá de boa. Aí, peraí, que eu tô com medo. Eu vou acender aqui o fogo pra parar um pouco de medo, porque é isso aí, ó. Nossa, aqui tem um duro alto, hein. Amuleto. Ah, acendi o fogo, apareceu uns itens. Cuidado, o bicho tá vindo atrás de você. Vai, o bicho vindo. Ó, tamo chegando na área da segunda parte. Ai, ai. O Gabriel tá morrendo. Só for, mano, tem 300 bichos aqui, velho. Eu fiz pra ajudar o Gabriel. Tem 70 bichos aqui, velho. Vamos pra atrapalhar, cara. Socorro, mano. Meu Deus do céu, vocês tão onde, velho? Eu tô tentando ajudar o cara que caiu aqui. Ah, então peraí, então eu vou voltar aqui também. Pra mim, vocês tinham abandonado eu e o cara. Eu tô fazendo umas músicas, muito nada a ver, né, cara? Vai, 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 vai. Ah! Nossa senhora, mano. Eu tenho certeza que foi o demônio que spawnou todo mundo. Foi, foi, foi. Ele tava aqui do lado. Ô, gente, vocês têm que salvar o Gabriel, velho. Tô indo, tô indo, tô indo. Mano, eu não sei... Gabriel, como é que eu salvo o Gabriel? Tô salvando o Gabriel. Gabriel tá vivo, mano. Aê. Tem que matar esse flautista desgraçado. Esse? Ah, ele que tá summonando tudo? Boa. Flautista? É. Não, flautista. Mano, apareceu mais um monte aqui. Você já foi vilão, né? Você manja das paradas, né? Vai, velho, arrebenta ele. Fazer maldade com os outros. Caraca, mano. Aê. Ah, não, eu peguei pistola, não. Aê, aê, aê. Gabriel tá salvo, mano. Ah, meu Deus do céu. Possui o Gabriel, velho. Socorro! Corre do Gabriel. Mano, o cara só... Meu Deus do céu, velho. Ele morreu. É, não atira nele, viu? Ai, ai, ai. Eu tô apoiando, mano. Eu tô tentando. Sai correndo. Sai correndo. Levantar no carro e atropelar o Gabriel, velho. Não, não faz isso. Ah lá. Cadê? É o Gabriel de verdade, velho? Gente, vocês encontraram o mapa? Não, eu tava muito ocupado nos correndo do cara possuído. Marquei uma cura aqui pra quem quiser, hein. Eu vou pegar. Ih, rapaz, ih, rapaz. Cuidado, eu acabo aqui. O vô de espalhão, o demônio. Vem me ajudar aqui, gente. A gente se bate? Eu acho que sim, hein. Causa dano no outro. Eu peguei o mapa já. Tá no peco sem saída aqui. Pegou, pegou, pegou? Show. Peguei, peguei. Boa, boa, boa. O próximo vai aparecer agora. 3, 2... Bicho, o demônio tá vindo me atacar. Onde você tá? Ele possui o bicho. Eu tô aqui dentro da casa. Pera. Ah, me ajudem aqui, gente. Você tá vivo? Ah, é boa, Luck? Cadê? É a vingança da vida, Luck. Cadê você, velho? Não, me ajuda. Mas cadê? Eu não tô te vendo, velho. Ó, tem uma serra elétrica ali, ó. Ah, sim, ok. Gente, por que eles falam que é uma serra elétrica? Eu peguei uma. Se na verdade é uma montosserra. Boa, boa pergunta. Uma serra elétrica seria uma energia. Não, sabe o que é essa aqui? É uma montosserra. Nossa! Meu Deus, não sei o que foi isso na minha tela, velho. Vocês viram isso? Não. Eu fui possuído, mano. Tem alguém possuído, tem alguém possuído. Eu, 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 eu. Corre. Ah, não, eu bati nele. Não, eu tô com meio de life, mano. Ah, eu esqueci. Cuidado. Nossa, você tá com vida completa. Ai. Tô? Ah, acho que você pode ir batendo possuído, sim. Pode. Oi, gente, cuidado comigo aí, velho. O corpo é meu ainda. Aí, obrigado. Marquei a torre de incêndio. Marquei a torre de incêndio, hein. Torre de incêndio. Ah, pode crer, eu posso, eu posso upar aqui, ó, corpo a corpo. Tá com medinho? Tô ficando com medinho, tô ficando com medinho. Cadê vocês, gente? Vou usar o fogo aqui. Gabriel marcou um lugar como perigoso. Me possuiu, gente, cuidado. Sai, gente, sai de perto de mim, sai de perto de mim. É o Gabriel, é o Gabriel. Eu já tô louco. Que é isso aqui, mano? Sai, sai, sai daí. Que é isso? Ai, ó, já tem três pessoas aqui. Alguém tá longe. Eu não sei o que que usa habilidade, velho. A barra de medo, você não achou? Ela fica embaixo do seu lado. Espalhado, espalhou, 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 espalhou. Ah, vi, agora eu faço. Ah, ele tava de carro, mano. Vem, 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 não, agora eu tô, agora eu tô de carro. Que rico. Olha lá, ele tá aqui. Aí, eu tô de carro também, vai. Ele tá aqui. Gente, todo mundo me abandonou com o cara aqui, velho. O capeta tá ali, mano. Eu tô morrendo. Cadê você? O Gabriel tá aqui também, velho. Entra aí, gente, entra aí. Vai, 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 vai. Mas não dá pra entrar nesse carro. Só tem duas, dois lugares. Não, o Gabriel entrou ali, ó. Ele tá na parte de trás ali, velho. Vai, 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 vai. Para o carro, mano. Pelo amor de Deus. Vai. Aí. Foi, entra aí. Ele não tá parando, mano. Cara, o capeta tá vindo e o cara tá fazendo isso com o carro, mano. Olha, eu não tenho um histórico bom de carro, não, hein, gente. Sério, não. Vai, vai, vai. Já capotei bastante em alguns jogos aí. Você só tem que fazer... Ele ia falar da vida real, velho. ... por 100 metros, velho. Ei, o Gabriel desistiu da pilotagem ali, mano. Caramba, hein. Pelo amor de Deus, você comprou a carro, mano. O carro é muito ruim, velho. As ruas do Rio devem ser bem perigosa, velho. É aqui já, pô. É aqui, ó. Não, mas continua ainda. Vou te comparar o time. O carro tá possuindo, vai. Sai, 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 sai. Olha as páginas perdidas. Coletário o mapa, coletário o mapa. Vamos lá na página perdida. Coletário o mapa. Página, página, página. É, o cara possuiu aqui... Tá indo atrás de alguém, mano. Deixa eu ajudar aqui. É a página lá da... Não, eu vou morrer, morri, gente. Quem caiu? Eu vou morrer. Eu tô ajudando, tô ajudando, tô ajudando. Tá vivo? O suporte morrendo é sacanagem, mano. Tá vivo, tá vivo? É, o suporte. Quer dizer que eu dei suporte ao suporte? É, isso aí. Muito bom, vambora. Vou ir no resgatar vocês de carro, mano. Sério? Não sei se isso é o resgate. Meu Deus, deixa eu sair correndo daqui, meu Deus. Não, não, não vem, não. Dei vocês, mano, sério. Estão na cadeira aqui, velho. Ó, o capeta tá aqui, mano. Ih, ele possuiu o maluco aqui. Ele tá vindo pra cima de mim, mano. Olha o flotista. Cadê? Eu prefiro enfrentar o capeta. Que isso? Que carro que é? Aqui, ó, o azulzinho aqui, ó. Postantinho aqui, 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 aqui. Ó, ó, ó. Achei, 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 achei. Bora, gente. Bora, 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 bora. Vambora. O cara não vai entender que é pra entrar no carro. Mas eu tô tentando... Não, ele vai, claro. Ele vai a pé agora. Não, mas ele entrou, entrou, entrou. Deixa ele pra trás, velho. Se você tiver assistindo isso aí, a gente ama você. Deixa ele pra trás, velho. É só não entrar, se você me chocou. Deixa ele ser aquele cara que morre no primeiro minuto do filme, velho. Sacanagem, sacanagem. Não, mas se ele morrer... Não, é sacanagem, mas sim, com um pouco de fundo de verdade, cara. Você tá falando isso porque você não morreu ainda, né, Ragaz? Claro. Se você, você tava falando de erro, velho. Lógico. Eu quero ser o pelo menos o segundo a morrer. Ah, ser o primeiro a morrer é sacanagem, velho. Pois é, ó. Ah, eu vou ativar aqui. Ativa, ativa, ativa. Seja que Deus quiser, vai. Ó a caveira, caveira. Ó, Ragaz, uma dica. Quando aparecer a caveira vermelha em cima do bicho, quer dizer que você possa... A finalização que mata o cara. Pera aí, pera aí. Tenta sobreviver, galera. Eu fui possuído, eu fui possuído. Ah, meu Deus, vai lá, cai lá, pera aí. Pode bater, pode bater. Ah, é? Ah, de novo. Mano, vocês tão tudo bichado, velho. Vocês vão me deixar sozinhos aqui, mano. Mata, mata. Eu tô tentando sobreviver o máximo que dá, velho. Eu tô morrendo. Alguém tá morto aqui? Pera aí. Ah, eu morri também. Nossa, é muito difícil, cara. Caraca, mano. Cadê você, gente? Aqui, ó. Eu tô bichado. Você morreu também? Morri também. É, nós távamos caindo aqui no chão, mano. Não tinha como eu reviver vocês, não tinha como eu me curar, porque o bicho tava em cima de mim. Nossa, mano. O cara veio com um exército pra cima da gente, velho. E aí, galera, o que vocês acharam? Gostaram? Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Deixa o like, compartilha o vídeo com outras pessoas. Vai no canal do Max, no canal do Lucky, pra vocês poderem ver a parte deles aí da gameplay. Não esquece de se inscrever aqui no canal e no canal deles também. Deixar seu like, comentar e mostrar o vídeo pra outras pessoas, pra gente poder fazer mais vídeos assim. Collab e, sei lá, jogos de terror. Valeu e tchau.